O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ele tem se destacado em sua atuação pelo Brasil, tá? Primeiro ganhou o selo diamante, que somente três tribunais do Brasil conseguiram essa honraria, além do prêmio Inovare. Vamos à reportagem agora aqui, ó, no telão do Bande Cidade, pra você. O Tribunal de Justiça de Rondônia garante selo diamante em prêmio CNJ de qualidade 2022. O anúncio foi feito durante o 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Três tribunais que levaram a honraria foram considerados melhores nos quesitos dados e tecnologia, governança, produtividade e transparência. Pra nossa satisfação de todo o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nós temos recebido o prêmio por quatro anos consecutivos, o diamante. Apenas três tribunais do país recebem o prêmio diamante. Então, são realmente os que se destacam. E nós, então, pelo quarto ano consecutivo, estamos recebendo o prêmio diamante, o que é uma grande satisfação pra nós, especialmente porque é um prêmio que é ofertado pelo Conselho Nacional de Justiça e em razão dos indicadores que são avaliados. O juiz Guilherme Baldam afirma que a preparação para ficar entre os melhores começa bem antes. Nós já fizemos cerca de oito reuniões esse ano pro prêmio do ano que vem, antes de saber o resultado desse. Então, a gente já prepara as equipes assim, olha, o ano que vem a gente precisa melhorar aqui, a gente mesmo pontua, porque é uma pontuação. Além do reconhecimento com o maior prêmio do Conselho Nacional de Justiça, o TJ também levou o prêmio Inovare com o Fórum Digital. O Inovare tem como objetivo reconhecer práticas transformadoras que se desenvolvem no interior do sistema de justiça do Brasil. E o Fórum Digital conseguiu garantir seu lugar, já que propõe um atendimento online de diferentes órgãos, como a Defensoria Pública, Ministério Público do Trabalho, Justiça Federal. E o morador do município vai até um local do Fórum Digital e pode ser atendido na própria cidade, sem precisar se deslocar para a capital ou comarca distante. Qualquer um desses serviços que você precisa, você vai no Fórum Digital, aí você é atendido diretamente pelo órgão de origem por meio de uma videoconferência. Essa ideia surgiu em uma ação temporária, em uma cidade no interior de Rondônia, que não tinha o Fórum, já que nem todos os municípios possuem essa facilidade. Em extrema, o Poder Municipal cedeu um espaço e já acontece de forma permanente. A gente fez essa parceria com o município, coloca lá o computador, quem atende é alguma pessoa da própria localidade, mas ela atende só para ligar o computador. Ela liga o computador e você já está com a pessoa certa que vai te atender. E aí com pauta pré-agendada para cada um desses órgãos. É muito importante você também ficar atento às possibilidades tecnológicas, é claro que com garantias de que as audiências, as ações, elas terão a mesma eficiência do método presencial. Mas isso já está ficando comprovado, a pandemia acaba deixando esse legado positivo, de certa forma, que é quando a gente consegue desburocratizar determinados serviços que podem ser ofertados para a sociedade. E o Tribunal de Justiça aqui do Estado, inclusive, vem tendo o reconhecimento pela ousadia de implementar essas inovações justamente para tornar o sistema muito mais eficiente. É importante isso, né? Parabéns aí aos representantes do nosso TJ do Estado de Rondônia. Então, vamos lá.